Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês essas gotas em 3D que dão essa sensação de dimensão, de volume. Eu fiz usando as tintas da Colormake, de uso profissional, mas vocês podem usar de uso de pintura facial normal mesmo, que a gente vai diluir com água, então elas já vão ficar mais ralinhas. Pode usar tinta comum, pode usar pigmento da Slug, pode usar qualquer tinta que vocês tiverem aí próprias pra pele. Tá bom? Todos os produtos que eu usei eu vou deixar numa listinha lá no blog pra vocês, vou deixar fotos de outras gotas que eu já fiz também. Essas gotas vocês podem usar em cima de rosas, pra complementar algum desenho, ou pode fazer como se fosse lágrimas de um Pierrot, de um palhaço. Aí vocês usam imaginação. Tá bom? Eu espero que vocês gostem. Se você quiser ver como eu fiz, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, nós vamos precisar da tinta branca líquida, preta, marrom, um pincel quadrado tamanho 12, um pincel filete, uma xícara pequena com água, tá parecendo receita, né? E uma prancheta pra gente poder mesclar essas cores. Vou pegar meu pincel quadrado e vou molhar e vou tirar o excesso dessa água na borda da xícara. Mas ele vai continuar um pouco úmido. Na diagonal eu vou colocar a tinta marrom. É bem pouquinho que a gente coloca. E aí na prancheta, eu vou passar pra lá e pra cá, diluindo essa tinta naquela água que o pincel ainda tá úmido. E aí eu vou fazer um movimento pra cima, circular. Vou fazer algumas vezes pra poder esfumar esse marrom. O pincel, ele fica reto. Então eu só faço um movimento circular pra cima. E agora onde eu terminei ali, eu vou fazer um movimento circular pra baixo. Eu vou criar uma sombra aqui embaixo, dessa minha gota. Agora eu vou lavar o meu pincel aqui na água. Vou novamente tirar bem o excesso. Eu vou apertando aqui, mas eu não vou secar o pincel. Eu vou só tirar o excesso. E vou pegar agora a tinta branca. Também em pequena quantidade. Vou fazer da mesma forma, vou passar pra lá, vou passar pra cá, como se eu estivesse diluindo. Eu não sei se no vídeo dá pra pegar, mas tem um pouquinho de água aqui na parte de baixo. E eu vou passar aqui embaixo, fazendo o mesmo movimento, só que ao contrário. Eu vou subindo esse branco. Vou pegar mais um pouquinho daquela misturinha mesmo que eu fiz, só pra reforçar o branco aqui na parte de baixo. Dá uma caprichadinha aqui pra ficar bem homogêneo. Nossa gota tá quase pronta, eu vou comer rapidinho. Agora com o pincel filete, eu vou pegar um pouquinho de marrom. Vou tirar o excesso pra ficar bem pouquinho no pincel. E vou fazer o contorno lá na parte de cima. E venho com o que sobrou do marrom aqui embaixo, do branquinho, bem fininho. Agora eu vou lavar meu pincel. Vou secar. E vou pegar o branco. Bem pouquinho também, vou tirar o excesso. E vou passar aqui embaixo, como se eu estivesse enfatizando esse meu branco aqui. E vou fazer uma gotinha. E aí com o restinho do branco, eu vou dar uma engrossadinha aqui nessa parte de baixo. Só pro branco ficar um pouquinho mais intenso. Então eu vou passando pra cá e pra lá, pra enfatizar. Eu achei que o marrom tá um pouco claro aqui na parte de baixo, aqui na sombra, no vídeo. Porque aqui pessoalmente tá um pouquinho mais escuro. Então eu vou novamente molhar o meu pincel. Tirar o excesso. Colocar a pontinha de marrom. Vou passar aqui na minha prancheta. E vou passar aqui embaixo. Fazendo uma sombra um pouquinho mais escura, mais marcada. Agora com o pincel filete, eu vou encostar um pouquinho bem de levinho preto. Quase não aparece. E vou fazer o contorninho lá em cima de preto. E aqui embaixo, com um pouquinho de sobra, que tem a mão bem leve, a gente também contorna aqui embaixo. E aí tá pronta a nossa gota. Vou fazer mais algumas aqui, de diversos tamanhos. Mas eu vou acelerar o vídeo pra não ficar tão cansativo. Tchau, tchau. Ficaram prontas as botas. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei. E não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo, até o próximo. Tchau. Tchau.